A guardia da notícia, na palma da sua mão. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. A guardia da notícia. A guardia da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Samba da Guardiã. O melhor do samba. Samba da Guardiã. Samba da Guardiã. É isso aí, galera. Eu, Carlos Dragaci. Agora, em novo horário, a partir das 11h até as 12h da tarde, o melhor do samba. Aqui, na Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna. De acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011-95437-9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Guardiã Fitness. Guardiã Fitness. Todos os dias das 5h às 7h da manhã, aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Aquela música para você dar aquela corridinha ou aquela pedalada, você encontra aqui. Guardiã Fitness, na Guardiã da Notícia. Guardiã Fitness. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde, ouvintes. Hoje, dia 17 de novembro. São exatamente meio dia e nove. E vamos conversar com uma pessoa muito especial, que gostamos demais. E realmente, para falar a respeito desse assunto, não poderia ser outra pessoa a não ser ele, doutor Mário Sérgio de Oliveira, o professor doutor Mário Sérgio de Oliveira. E vamos conversar com ele a respeito do polêmico estupro culposo. Doutor Mário, boa tarde. Boa tarde, Ana. É um prazer falar com você, estar de volta com você nesse programa. Aos ouvintes, boa tarde. Espero que seja a contente do nosso desempenho durante a nossa fala desse estupro culposo. Não tenho dúvidas. E, assim, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Sabe a admiração que nós temos por você. e falar a respeito desse tema tão polêmico e que realmente foi para a mídia nas semanas anteriores. Muitas dúvidas. Principalmente, doutor, para as pessoas que ficaram. Porque, assim, uma coisa é a mídia, as notícias que chegam. E, às vezes, a gente fala que precisa dessa cautela. Principalmente nessa questão do estupro culposo, doloso, enfim. Então, eu vou jogar para ti, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula aqui para nós hoje. É isso. Eu quero ouvir a sua opinião também e quero aprender um pouco com você. É uma coisa que me causou muita surpresa. Uma coisa que me causou muita surpresa. Ontem, eu passei em frente à Universidade de São Paulo, ali na USP, e vi vários cartazes afixados numa estátua que tem lá, dizendo estupro culposo, não. E isso me causou até essa estranheza de que a própria USP deveria ter tirado esses cartazes para não continuar induzindo a população em erro, achando que, nesse caso específico desse julgamento, desse estupro, de que, em algum momento, alguém citou estupro culposo. Porque o estupro culposo não existe, efetivamente. Essa questão de tudo que for matéria de crime culposo, ele tem que estar previsto expressamente no Código Penal. E o estupro não estava previsto como culposo. Ele tem que ser toloso. Não existe estupro culposo. Isso foi... A mídia colocou como um chamariz, até em razão da divulgação do vídeo da audiência, para ter mais pessoas acessando, e acabaram acreditando. E começou, então, uma enxurrada de comentários sobre estupro culposo. E essa matéria de estupro culposo não existe em lugar nenhum. Não existe. No máximo, o que nós poderíamos entender é que existiria a possibilidade de um erro de tipo, que é completamente diferente de estupro culposo. O estupro culposo, a pessoa age com deficiência, imprudência ou interiência. No erro de tipo, no erro de tipo, a pessoa age sem saber que está indo contrário às normas da lei. Então, no máximo, o que poderia ter ocorrido era esse erro de tipo, e nunca um estupro culposo. Mas acabou tomando essa proporção, todo mundo querendo saber o que é estupro culposo, como é que alguém poderia ser absorvido de um estupro, até porque só de falar estupro já causa uma revolta na população. E quando você fala, então, que a pessoa foi absolvida do crime de estupro, pior ainda, porque, teoricamente, a vítima produziu algumas provas durante a instrução processual que nós não tivemos acesso, porque o processo correu sobre segredo de justiça. No máximo, nós conseguimos ter acesso à sentença que foi proferida, às alegações finais do Ministério Público, em que em nenhum momento citam o estupro como estupro culposo. Mas acabou tendo essa divulgação, as pessoas reclamam, como é que pode alguém ser absolvido como estupro culposo? Ele não foi absolvido por estupro culposo. As provas do Zalp não demonstraram a vulnerabilidade da vítima, e aí o juiz entendeu. Para quem faz parte como operador de direitos, tem essa consciência. Quem não é, fica indústria. O que acontece é o seguinte, que para você condenar uma pessoa, só existe uma possibilidade, que é a certeza absoluta que a pessoa cometeu o crime. Para absolver a pessoa, existem duas possibilidades. Primeira, a certeza absoluta que ele não cometeu o crime. E a segunda é a dúvida se ele cometeu ou não o crime. E durante toda a fase de instrução processual, não conseguiu-se provar a certeza de que ele cometeu o crime. E o juiz, na dúvida, acabou absolvendo. E quando ele absolveu, algumas pessoas entenderam, inclusive foi divulgado num site, na internet, de que foi que ele absolveu como fundamento num estupro culposo. E não foi isso. Ele absolveu, inclusive, se você tiver a oportunidade de ler a sentença, no artigo 3867 do Código de Processo Penal, em que diz que não existe prova suficiente para condenar o réu. Esse não existir prova suficiente para condenar o réu, ele está dizendo, eu estou em dúvida. E quando ele está em dúvida, inclusive ele cita na sentença que é preferível você absolver sem culpados do que condenar um inocente. Então ele estaria absolvendo o inocente. Não existiu essa hipótese de uma absolvição com base em estupro culposo. Até porque não existe previsão legal para isso. É muito importante, doutor Mário, passar essa explicação, principalmente para os nossos ouvintes, porque aqui na Guardiã da Notícia, no quadro da Guardiã da Justiça, o nosso objetivo é exatamente esse, explicar de uma forma simples e muito clara o direito do dia a dia. E em relação a isso, do caso da Mariana Ferrer, algumas dúvidas também surgiram na vida, digamos assim, de outras pessoas, principalmente os jovens. Vamos colocar aqui como exemplo os dois, tanto a vítima quanto o autor, os dois jovens numa casa noturna. Então, ficou... O que os homens, de um modo geral, eles falam hoje? Que ficou uma linha muito tênue em relação a um encontro casual, mas quando tem uma bebida envolvida. Na prática, quais são os cuidados? Então, não somente para os homens, de um modo geral, mas para as mulheres também, que são jovens. E a gente sabe como que funciona isso numa casa noturna, quando tem a bebida, o que pode acontecer. Então, nessa questão mesmo da proteção jurídica, o que tem que ser observado? Até mesmo nós, que temos filhos jovens, eu tenho um filho de 18 anos, então eu também me coloquei muito nessa situação. Tenho uma enteada também de 20 anos, então a gente sabe que são duas situações que precisam ser olhadas com muita calma. Enfim, eu gostaria dessa sua visão também, como advogado, professor e pai. Sim. Apesar que a minha filha já tem um pouco mais de idade, já está com 40 anos, já tem... Já não... Espero que não vá em todas essas baladas e fique bebendo. Exagerada a meia. Mas que frequenta as baladas. Então, um ponto muito importante. Veja, quando ela alegou esse estupro, a vítima não diz que não praticou o estupro. Como vulnerável, ela diz que não tinha discernimento do ato que estava praticando. Esse é o ponto, que é o cerne da questão. Para você alegar que você não tem discernimento da questão, o Código Penal prevê o inimputável, aquela pessoa que tem uma doença mental, prevê a embriaguez involuntária, a embriaguez involuntária, em algumas situações a embriaguez voluntária e o uso de droga. Então, a pessoa para estar vulnerável, obrigatoriamente, tem que preencher esses requisitos. Estar embriagada, em que ela não tenha mais o discernimento, nós diríamos que seria aquela embriaguez total, em que a pessoa perde o discernimento do que está fazendo, do que é o certo e o errado, e não simplesmente perder o freio inibitório, porque nós sabemos que algumas pessoas quando ingerem bebida alcoólica perdem o freio inibitório, se tornam mais engraçadinhas, contam mais piadas, têm algumas atitudes que normalmente não teriam, mas isso não significa que ela perdeu o discernimento do que está fazendo. Ela perde o freio inibitório. Então, para você chegar ao ponto de não discernimento do que você está fazendo, você teria que chegar na fase da embriaguez completa. Essa embriaguez completa, quando a pessoa se aproveita dessa situação em que a pessoa que está embriagada não tem possibilidade de demonstrar qualquer tipo de reação contrária à ação do seu ofensor, ela está vulnerável. Aí, considera vulnerável e seria estupro, porque ela não teria condição de dizer nem sim e nem não, porque ela perdeu totalmente o discernimento. Então, o uso de droga, nós conhecemos esse boa noite cinderela que colocam nas bebidas das pessoas, que a pessoa perde esse controle e ele começa a falar, a fazer aquilo que é determinado a ela e não mais o que ela tem vontade de fazer. Nessas situações, a pessoa está vulnerável. O que acontece? Durante a fase processual, lendo a sentença, o juiz chegou à conclusão de que não há prova dessa vulnerabilidade. Não existe uma prova de que, em algum momento, ela não tinha discernimento do que ela estava fazendo. E até mesmo pelos vídeos que foram divulgados na internet, em que ela desce do camarote, onde estava com o rapaz, digita no celular ou chamando um táxi ou um Uber ou qualquer outro meio de transporte, espera esse meio de transporte chegar, consegue identificar qual é o meio de transporte que foi chamado, conversa com algumas amigas nesse percurso, não demonstre estar andando, estar encambareando ou estar embriagada por tal, que precisaria alguém estar carregando e ele vai embora. Então, o juiz entendeu que nessa situação não conseguiu demonstrar a vulnerabilidade. Então, o grande cuidado que as pessoas, que os jovens têm que ter numa casa noturna é perceber que a pessoa está embriagada, que não tem mais discernimento do que está fazendo, não tem condição de se opor a qualquer tipo de ação, não pratique nenhum tipo de ação porque você estará cometendo um crime de estupro. Mesmo que ela concorde com aquele ato sexual, ela não tem condição de dizer que quer ou não quer. E quando ela perde esse discernimento de dizer sim ou não, ela está vulnerada. Mas a vulnerabilidade tem que ser demonstrada. É diferente do estupro em si em que a pessoa basta dizer eu não quero. Eu posso ter praticado todos os atos preliminares de uma relação sexual, mas no momento da penetração dizer eu não quero, qualquer ato dali para frente e é estupro. É estupro porque ela manifestou a vontade de não querer ter o ato. É diferente do vulnerável. O vulnerável não tem condição. E o que as pessoas confundem muito nesse caso da bebida ou qualquer é que em algumas situações você pode ter perdido o freio inibitório. Aquilo que eu não faria normalmente eu passo a fazer. Mas não perdi o discernimento de dizer não quero fazer. Agora para a vítima como que é difícil comprovar isso não é doutor? Eu concordo com você. Para comprovar isso principalmente nesse caso concreto teriam que ser apuradas todas as provas que tem nos autos. Pelo que eu li da sentença algumas testemunhas que foram ouvidas inclusive amigas da vítima não perceberam que ela estava num estado de não ter discernimento de qualquer ato que ela teria praticado ou que iria praticar. Ela mesmo alega que bebeu algumas doses de gin mas que não era o suficiente para estar embriagada que não ingeriu uma droga. Então você veja que essas provas que foram produzidas no processo acabam dificultando dificultando a prova da vulnerabilidade. Até veja eu me questionei como é que uma pessoa que se preservou virgem até 21 anos de idade pratica um ato sexual que teoricamente não teria demorado mais do que 5, 6 minutos 10 minutos exatamente e perder a virgindade com uma pessoa que ela não tinha o menor relacionamento. Então isso eu também me questionei. Mas aí Cláudia é onde que gera a dúvida será que naquele momento ela não tinha o discernimento ou ela perdeu o freio inibitório e acabou praticando esse ato sexual. É isso que o juiz questiona durante a sentença que não conseguiu ficar provado e demonstrado a vulnerabilidade. E veja como não existe a figura culposa do estupro no máximo teria um erro de tipo o que seria o erro de tipo? a pessoa que praticou o ato sexual com ela não conseguiu perceber que ela estava alcoolizada ao ponto de não poder manifestar qualquer vontade contrária àquela relação. Então quando ele não consegue porque ela sobe a escada eles tiveram conversa tiveram algumas relações preliminares ele não consegue ter esse discernimento de que a pessoa não tenha condição de manifestar a vontade dela. Então aí seria um erro de tipo ele a pessoa que praticou achou que estava praticando um ato com sentido. Agora para demonstrar que não era com sentido é aquilo que eu disse teria que ter uma embriaguez completa ela não ter condição de conversar quando ela conversasse a fala dela estaria totalmente de forma distorcida do que normalmente ela conversaria você percebe que a pessoa está falando mole quando está embriagada você percebe que os reflexos da pessoa é mais lento então nesse caso se tivesse percebido tudo isso e mesmo assim praticado o ato sexual nós poderíamos até chegar ao ponto de dizer que foi um dolo eventual ele assumiu o risco de praticar o ato sexual com ela mas as provas que tem nos autos não demonstram em nenhum momento essa condição de vulnerabilidade inclusive para ir embora ela vai embora sozinha ela entra em um táxi e vai embora sozinha mesmo que alguém diga mas ela podia ter no aplicativo o endereço da casa e ela só bateu no endereço da casa como é que ela tinha o discernimento que não estava bem e que queria ir para casa abrir o aplicativo e digitar no endereço correto então são pontos que eu não estou eu estou aqui defendendo mesmo que ela estava vulnerável ou não estava eu estou defendendo que o que consta do processo na minha opinião também não é possível ter a certeza absoluta da vulnerabilidade inclusive com os depoimentos das amigas dela que foi ouvida eu vejo isso e assim né doutor Mário foi uma repercussão inclusive eu não estou dizendo nem durante a audiência que teve toda aquela questão do advogado de defesa então toda aquela polêmica mas algumas pessoas perguntaram então por que se o Ministério Público que pediu a absolvição do réu por que então aceitou a denúncia lá atrás o que ocorre então para ter sido aceita a denúncia pelo Ministério Público isso é um ponto bem de explicar e acho que as pessoas vão entender existem dois momentos processuais no momento em que o Ministério Público oferece a denúncia ele tem que ter apenas indícios de autoria e materialidade ele não tem que ter a certeza se ele tivesse a certeza não precisaria de processo a pessoa seria condenada existindo indícios de autoria quais eram os indícios de autoria a vítima prestando depoimento durante o inquérito policial dizendo que foi estuprada ela passava por um exame de corpo de delito e foi constatado que existia assim esperma e que tinha assim o sêmen sido rompido característica de que o sêmen havia sido rompido há pouco tempo então nessa questão existia indícios de autoria e tinha indícios de materialidade para dar início ao processo eu só necessito de indícios para eu tenho que ter a certeza e a certeza por isso que existe a fase de instrução processual nessa fase de instrução processual são realizadas todas as provas pela acusação e as provas pela defesa e o ministério público ao final do processo chegou à conclusão de que só existiam indícios de autoria e materialidade e não a certeza e ele requer a absolvição então não é que ele mudou de opinião não é porque mudou o promotor de justiça até porque o ministério público é único todos eles têm a mesma atenção lá dentro e afinal ele chegou à conclusão que as provas produzidas não eram suficientes eram suficientes para dar início a um processo a investigação processual a instrução processual a produção de prova definitiva para se ter a certeza de que ele praticou o crime ou aquelas duas outras questões a certeza de que ele não praticou o crime ou a dúvida de que ele praticou o crime e nessas duas circunstâncias tem que absolver e foi com base nisso que ele pediu a absolvição ótimo a gente recebeu uma pergunta aqui doutor para ser explicado e esclarecido esses dois tipos de embriaguez que você citou eu costumo dizer o seguinte a embriaguez total a pessoa passa por três fases vamos até como nós estamos falando para as pessoas que são leitas e operadores de leite mas para ficar mais fácil de entender essas três fases eu costumo brincar quando eu dou em sala de aula para os meus alunos que é a primeira fase a fase do macaco o que é a fase do macaco a pessoa está perdendo o freio inibitório começa a ficar engraçadinho conta piada é aquela situação em que a pessoa normalmente é só uma brinca de batem no peito você é meu amigo do coração batem cabeça com cabeça vamos marcar um churrasco conta piada começa a dançar coisa que normalmente ele não faz na segunda fase ele entra na fase do leão o que é a fase do leão tanto é que é comum aos finais de semana o índice de homicídio aumentar muito entre dois amigos que eles acabam se embriagando e ficam valentes você perde a noção de espaço físico começa a esbarrar no outro começa a bater vai andar empurra esse empurra aquele e você fica bravo achando que as pessoas que estão esbarrando em você então ele entra naquela fase do leão que ele fica violento e na terceira fase é essa fase que eu costumo dizer que é a fase do porco é a fase que a pessoa perde o discernimento entra no estado de coma alcoólico muitas vezes acaba passando mal tendo aquelas ânsias de vômito e essa essa circunstância a pessoa está na embriagista completa ela tem que passar pelas três fases se ele fica só na primeira fase ele só perdeu o freio inibidório se ele fica só até a segunda fase ele ainda não perde ele tem um discernimento do que está fazendo inclusive de violência na terceira fase ele perdeu totalmente o discernimento do que ele está fazendo não tem mais condição de dizer o que é certo e o que é errado então na primeira é o que ela quer que a pessoa só perde o freio inibidório se ela atingir as três fases as três fases ela atingiu a embriaguez completa para a pessoa perder o discernimento do que ela está fazendo ela tem que entrar na embriaguez completa você pode muitas vezes muitas vezes não ter a noção às vezes de andar ou de ser engraçadinho ou de querer brigar mas você não está na embriaguez completa você consegue saber o que você está fazendo você sabe que está querendo brigar você sabe que está contando vontade que está contando piada que está dançando de uma forma que normalmente você não faria esse estágio a pessoa tem condição de dizer quero ou não quero mas esse é o problema quando perde o freio inibidório ela pode fazer algumas coisas que normalmente não faria mas tem consciência do que está fazendo tem a consciência do que está fazendo ou seja ela só tem mais coragem para fazer isso todos nós eu acho que um dia já estivemos em alguma festa já estivemos em algum lugar ou até mesmo nós já tomamos uma dose de uísque a mais um copo de uma taça de vinho a mais e acabamos perdendo um pouco o freio inibidório então coisas que normalmente você tem vergonha de fazer aquela pessoa que é introvertida passa a ser extrovertida em razão da bebida mas não que ela não tenha o discernimento do que está fazendo ela tem sim no dia seguinte ela lembra do que fez sente até vergonha do que fez mas ela tem o discernimento do que estava fazendo e essa foi a grande questão que ficou nesse caso concreto será que ela veja porque quando eu falei para você que eu me questionei porque que uma menina com 21 anos de idade que preservou a virgindade iria perder num momento desse sem nenhum tipo de amor de carinho de não relacionamento mas eu não sei se a quantidade de bebida que ela tomou que ela dispõe acho que 3 doses de gins não me falo a memória se não é o suficiente para perder o freio então cria essa dúvida se ela queria ou não queria se ela tinha discernimento de dizer não ou sim portanto é que depois ela desce sozinha e vai embora ela não foi carregada por ninguém ela não foi auxiliada por ninguém você como mulher e as mulheres devem saber melhor do que nós homens que andar com salto alto 10, 15 não é fácil até para você descer a escada em razão do degrau a posição do pé se você tivesse numa embriaguez total será que não teria rolado a escada? será que teria andado daquela forma como mostra as filmagens naturalmente? não estou dizendo nem que sim nem que não mas são questões que criam a dúvida e que seriam o suficiente para entender de que não ficou demonstrada a vulnerabilidade e assim né doutor Mário é interessante por que essa repercussão em toda porque a gente já teve outros casos semelhantes o que que você atribui isso? igual você falou que na própria USP tinha esse cartaz falando não ao estupro culposo a gente teve passeatas em grandes avenidas aqui de São Paulo no Brasil todo porque eu acho isso é ao mesmo tempo tão perigoso vir essa informação totalmente errada porque até fragiliza o judiciário né a gente sabe o quanto que o juiz ele foi crucificado nessa sentença então eu acho eu acho tão importante quando tem essa possibilidade de dar a gente primeiro explicar o que de fato está na lei e também todas essas atenuantes que você está colocando principalmente a esse ponto do erro de tipo culposo duloso enfim mas mostra o quanto que tem que ter responsabilidade na informação isso não resta a menor dúvida Ana a grande questão de toda essa repercussão foi exatamente isso você solta na mídia e hoje nós temos um monte de operadores do direito doutores do direito formado pela internet o diploma dele é a internet então todas as pessoas se acham no direito de fazer qualquer tipo de comentário jurídico sem ter cursado uma faculdade de direito sem ter o conhecimento e muitas vezes eu vou mais além sem ao menos ter se preocupado em ler a sentença ler as alegações finais do Ministério Público para poder ter o conhecimento do que é que realmente aconteceu por que que ele chegou àquela confusão e vai compartilhando e vai viralizando depois essa informação quando saiu foi absolvida por homicídio culposo imediatamente começou aquele compartilhamento todo mundo a internet você veja todas as redes sociais divulgando o absurdo de uma pessoa ser absolvida por um crime de estupro culposo que não existe na legislação brasileira pronto isso tomou repercussão nas pessoas saírem na rua fazer passear sem ao menos saber o que realmente existia porque depois o site que diz a notícia faz a ação e diz que aumenta a sentença do juiz ou as alegações finais do Ministério Público porque quando a retratação dependendo da forma que você faz as pessoas não vão nem ler eu costumo dizer que essa manchete do estupro culposo era o suficiente para você poder explorar esse caso concreto então era como se fosse a isca que você coloca no anzol quando vai pescar e você acabou pescando um cardume inteiro não precisava nem de isca você jogou a rede e puxou um cardume inteiro as pessoas se deixaram levar pela emoção sem saber o que realmente estava acontecendo e até o que eu coloco particularmente é o que aconteceu na própria gravação porque vinha lá absorvida por um estupro culposo e depois mostravam um trecho da gravação da audiência e naquele trecho da gravação da audiência nós percebemos ou eu percebi e acho que o outro percebeu que o advogado deixa de exercer a função dele de representante da parte no processo e passou a ser parte no processo fazendo algumas acusações em que ele não estava lá para isso não estava lá para isso então quando você vê aquela cena aquele momento em que ela pede inclusive para que está nervosa para parar com aquilo para que haja uma interferência do ministério público da magistratura ou do próprio defensor público que estava acompanhando aquilo comove qualquer pessoa como essa manchete que foi absolvida no estupro com o povo passando aquela filmagem era lógico que a pessoa se revolta qualquer um se revolta porque aquele ato deixou de ser um ato jurídico para passar a ser um ato de ofensa pessoal e isso não poderia ter sido admitido e aí sim as pessoas acabaram se levando pela emoção de uma forma ou de outra tomando parte no processo como parte da vítima e aí está travando está travando um pouquinho doutor Mário oi? travou a gente não conseguiu acompanhar a sua última fala então eu disse que as pessoas da gravação que foi filmado aqui passado que foi divulgada pela internet acabou levando fazendo com que as pessoas que assistiram aquilo tomassem parte a favor da vítima e contra qualquer decisão favorável ao acusado que teria que foi a sentença favorável a ele de absolvição inclusive criticando o próprio ministério público por ter requerido a absolvição veja ele primeiro o ministério público nós vamos entender que apesar de muitos promotores confundirem ele estar lá como fiscal da lei efetivamente e aí tem que fazer aquilo que a sua consciência diz que tem que fazer em algumas situações eles defendem de uma forma até mesmo exacerbada uma posição que não tem prova suficiente a função dele ele entende que é a função dele como órgão de acusação ele não é um órgão de acusação ele está lá simplesmente como um órgão que defende os interesses da sociedade dentro daquele caso concreto e nesse caso concreto ele entendeu que era de absolvição mas foi muito criticado também não e assim foi uma situação até muito constrangedora inclusive até para o defensor público porque muitos disseram que ela estava sem defesa Ana com todo respeito ao ao magistrado de presidio a audiência ao ministério público que estava lá e aí eu volto para te ver quando eu disse que ele não é fiscal da lei ele não atua como fiscal da lei e nem muitas vezes como o defensor da sociedade o advogado que estava lá como defensor público todos eles erraram na minha opinião veja o magistrado quando começa aquela agressão pessoal o artigo 212 do código de processo penal permite que sejam feitas perguntas diretas pelo advogado à pessoa que está prestando depoimento mas não permite que ele fique proferindo ofensas para essa pessoa quando ele profere ofensas ele deixou de se exercer a função de advogado e passou a ser parte do processo como se ele fosse o acusado ele não estava lá para isso o juiz então deveria ter intervido parou vamos intervir nessa situação eu sou capaz de suspender a audiência em razão e a partir desse momento todas as perguntas devem ser feitas para mim e eu vou fazer a pergunta para a vítima segundo o ministério público que teoricamente estava ali também como defensor da sociedade ela era a vítima era ela que ele estava defendendo como a pessoa que foi ofendida na sociedade de um crime de estupro então ele não deveria ter permitido que o advogado também proferisse aquelas palavras para a vítima e o defensor dela como defensor público naquele momento deveria inclusive falar ou para com esse tipo de agressão ou a nossa audiência não vai continuar e nós estamos nos retirando da audiência estou saindo e vou fazer uma petição explicando porque eu estou saindo e não vou dar continuidade e nada disso foi feito realmente naquele momento na minha opinião ela estava sozinha e abandonada ao ponto de estar desesperada e simplesmente oferecer para a pessoa quer parar para tomar um copo de água não era ela tomar um copo de água era o advogado ter que parar com aquele tipo de acusação mostrar aquelas fotos está proferindo opinião pessoal dele quando ele não está lá para dar opinião pessoal dele e sim fazer perguntas para ouvir a vítima falar sobre a retrospectividade o que é que aconteceu sobre os fatos e não da vida nem que independente nem que fosse uma garota de programa ele não teria o direito de ofender a honra dessa pessoa jamais ele teria que fazer perguntas a dignidade humana tem que ser respeitada em todos os pontos e isso acabou inclusive contribuindo que as pessoas criem uma imagem deturpada do que é o advogado de defesa o advogado de defesa está lá para atuar dentro dos limites da lei e não extrapolar ali foi um ato que extrapolou tudo aquilo que deve um advogado fazer então doutor mas isso demonstra o quanto que a sociedade é isso o quanto que as pessoas também falam o quanto é machista então hoje fala-se muito a respeito dos movimentos feministas alguns adoram outros detestam enfim mas mostra realmente o quanto que a mulher essa sentença o dia dessa audiência mostrou o quanto que ainda a mulher é vulnerável nem quero entrar nessa questão a respeito do estupro culposo as provas que foram a favor foram contra não entrando nessa questão mas no fato na figura feminina a sua opinião o que seria isso então por que ocorreu isso durante a audiência que não teve porque de fato assistindo a audiência a gente viu que ela estava sozinha ali se defendendo sozinha eu não sei o que foi colocado da audiência foram apenas quatro minutos desses momentos em que ela foi agredida eu não sei se vocês tiveram a oportunidade foi divulgado também na internet as dez horas de gravação da audiência eu não sei nem como que foi divulgado porque esse processo era um processo que seguia sobre o segredo de justiça em razão de ser um crime de estupro que mexe com a dignidade da mulher então tem que ser preservado e não deveria tomar essa repercussão que teve mas como tomou a audiência teve dez horas ela foi desmembrada em dois dias de audiência no início da audiência e isso não justifica não justifica mas no início da audiência a vítima ofende o magistrado ofende o ministério público e ofende o seu defensor público ofende não dessa mesma proporção que foi feita pelo advogado em relação à pessoa dela mas sim dizendo para o estado que ele estava tomando partido que o ministério público não estava fazendo as perguntas devidas como ela gostaria que fizesse que o defensor público várias vezes ela tentou entrar em contato com ele e ele não dava resposta demonstrando que não estava tendo nenhuma atenção para o caso concreto dela e inclusive de uma ofendendo o advogado nesse momento eu entendo que já deveria o magistrado começar a colocar ordem na sequência processual então quando permite já nesse momento essa fala da vítima você está caminhando para não conseguir mais ter o controle de toda a audiência então já começou já começou errado já começou errado começou errado então ela teve uma sequência de atos que foram considerados que eu considero como errados tanto na construção do processo como as pessoas estavam se comportando no processo então esse momento é que leva a essa questão de dar a possibilidade de partir para uma atração pessoal durante toda a fase do processo principalmente quando chega no fim em que a vítima vai ser inquirida vai ser ouvida e nesse momento começa a discussão essa discussão da parte da vítima que ficou gravada e foi divulgada mas que há um erro total quanto a essa questão da mulher eu não tenho a menor dúvida quanto a isso infelizmente criou-se uma ideia mas não é o suficiente para que a gente também chegue à conclusão de que todo o ato praticado com uma mulher seja de estupro e falta de respeito o que acontece é que a mulher foi vista pelo homem como se de uma forma submissa submissa esquece o homem esquece que quando Deus para aqueles que são religiosos quando Deus cria a mulher de uma costela do homem é para que eles caminhassem lado a lado e não para que o homem achasse que ela é inferior que ela dependia da costela dele para existir e esse pensamento foi se evoluindo no tempo tanto evoluiu no tempo que você vê que a primeira mulher a obter um título de eleitor foi no Rio Grande do Norte em 1927 mas o voto nacional em que a mulher adquiriu o direito a ter voto foi somente em 1932 e o que é o pior somente em 1932 quando ela teve direito ao voto foi permitido que votasse somente as mulheres casadas como se ela precisasse de um cabrejo e que o homem fosse conduzido em quem ela deveria votar ou não ela não poderia expressar a vontade dela ela teria que ser porque teoricamente a mulher casada ela submissa ao homem então nós temos se você fizer as contas acho que vai dar 92 anos 98 anos em que a mulher passou a ter direito a voto num país que tem quase 550 anos historicamente é muito recente é muito recente porque não esqueça que ela só teve direito a voto a mulher casada porque o homem iria conduzi-la no que ela deveria votar ou não então é muito recente essa evolução essa evolução também agora ultimamente eu acho que está sendo muito rápida e essa essa rapidez também está fazendo as pessoas confundirem um pouco essa liberdade que a mulher tem e é que existe essa igualdade entre homem e mulher eu não tenho a menor sombra de dúvida eu diria até que a mulher em muitas situações pela sensibilidade dela ela tem um comportamento muito melhor do que a do homem ela tem uma sensibilidade maior e essa sensibilidade é necessária para o ser humano mas não é tudo tudo que vai caracterizar por exemplo um assédio sexual porque às vezes a gente até costuma dizer antigamente quando eu trabalhei no macro em 1978 foi o meu primeiro emprego e às vezes a gente saia e convidava alguém vamos tomar uma cerveja vamos tomar um refrigerante vamos comer um lanche hoje em dia se você fizer isso no trabalho você já não sabe mais se você corre o risco de ser interpretado como um assédio sexual então você tem que tomar muito cuidado com toda essa questão e nesse ponto da evolução esse processo também acabou refletindo para essas mulheres que defendem as feministas ou que defendem a igualdade que eu também defendo a igualdade da mulher no homem de uma negativa porque passou a entender que o homem que praticou o estupro da mulher e não o que realmente aconteceu sim, sim e assim né doutor Mário sim, respondeu e o que eu fico pensando é assim voltando a falar quando saiu essa questão do estupro culposo que muitos famosos formadores de opinião porque hoje a gente tem o Instagram tem as redes sociais a gente sabe o número de seguidores então essas pessoas que tem toda essa influência digital o quanto eles precisam também ter cautela porque exatamente quando vem essa informação errada para a sociedade aquela mulher que de fato sofreu a violência realmente com provas enfim ela acaba não levando isso adiante por medo depois da repercussão por medo de também um réu vai o culpado não ser condenado e ela fica ainda mais vulnerável e pior exposta então mostra a responsabilidade mais uma vez não somente da mídia mas inclusive desses que são formadores de opinião porque a gente viu muitos famosos fazendo essas repostagens e são pessoas por exemplo que tem muitos seguidores que são jovens muitas meninas e cria-se realmente essa confusão depois e por isso que lá no início da nossa entrevista eu falei aqui não estou só como advogada eu estou também como mãe tanto de um jovem quanto uma madrasta de uma jovem então também vem uma preocupação real da situação eu tenho alguns seguidores das minhas redes sociais até que é um número expressivo não sou nenhum formador mas sou professor quando surgiu essa questão eu e um advogado que trabalha aqui comigo Gustavo nós fizemos uma declaração na minha rede social de qual era o nosso entendimento para tentar demonstrar que as pessoas não tomassem partido do estupro culposo e sim procurassem saber efetivamente o que aconteceu se interasse da sentença se interasse da manifestação do Ministério Público para poder formar uma convicção não se deixar levar por aquilo que teoricamente era o que se pretendia dar uma repercussão até quem sabe muito maior do que tinha eu não tenho a menor sombra de dúvida e nós também procuramos esclarecer isso quando fizemos o depoimento de que as mulheres poderiam se sentir agora de um certo modo também constrangidas a ir a uma delegacia de polícia para dizer que foi estuprada medo de ter essa repercussão e acabar ao final o seu ofensor o seu algoz sendo absolvido não o que você tem que entender é diferente quando a mulher é estuprada que ela disse eu não quero ter um relacionamento sexual e alguém forte a palavra dela tem muita força para uma condenação no caso da vulnerabilidade não era mais só a palavra da vítima e prova de que ela estava vulnerável naquele momento então veja que mudou a situação quando eu digo que a mulher diz que ela falou não quero praticar o ato sexual e é forçada a praticar até mesmo pelo marido é um crime de estupro porque ela disse não a manifestação de vontade dela foi não quando ela diz que praticou mas estava vulnerável ela chama a responsabilidade da produção da prova para ela demonstrar vulnerabilidade enquanto quando ela fala não eu não quero ele tem um ato sexual a prova passa para aquela pessoa que foi o seu ofensor ele vai ter que provar que ela consentiu porque ela está dizendo que não então a palavra dela tem uma força muito grande na vulnerabilidade ela inverteu o ônus da prova ela passou a responsabilidade de produzir a prova da vulnerabilidade então as mulheres não têm que ter medo em nenhum momento que sofreu qualquer tipo de agressão desse tipo de procurar uma delegacia de polícia e eu aconselho procurar uma delegacia de polícia especializada que é a delegacia da mulher que vai ser recebida por mulher vai ter um tratamento diferenciado que deve sim registrar porque não pode se admitir em hipótese alguma que a mulher seja usada como um objeto sexual ela não é um objeto sexual ela tem a liberdade de dizer sim ou não para quem ela quiser e assim doutor a gente já está finalizando também já estamos nos últimos minutos aqui do nosso quadro e eu gostaria que você nos explicasse um ponto muito importante que você disse agora a respeito do estupro no casamento porque a gente sabe com esse Brasil do tamanho que é muitas mulheres principalmente aquelas que não têm acesso à informação elas não conseguem entender isso porque sempre teve essa questão de que isso é uma obrigação do casamento então explica para os nossos ouvintes de fato o que é isso o que é o estupro dentro do relacionamento você vê como é muito importante a gente volta quando eu falei da questão do voto da mulher de direito exatamente o que me levou a essa pergunta o que é o casamento e isso o que é o que é o casamento é que um dos requisitos do casamento das condições do casamento era o relacionamento sexual então impunha até como uma obrigação para a mulher a ter esse relacionamento sexual hoje em dia não é mais esse entendimento o relacionamento sexual é um direito da mulher mesmo como marido ela não é obrigada a ter que manter relacionamento sexual com ele a todo instante a todo momento que ele queira ele tem que aceitar a opinião da mulher até porque não é todo dia que as pessoas estão dispostas a manter o relacionamento sexual principalmente a mulher que trabalha fora que chega em casa tem problemas com a família com os filhos tem que tomar todo esse caso ela tem o direito de estar cansada e não é mais um dos requisitos essenciais do casamento o relacionamento sexual hoje é uma manifestação de vontade da mulher ela vai praticar vai ter hábito sexual quando ela tiver vontade e ela quiser e não quando somente o marido quiser e ele não pode forçá-la a manter esse relacionamento esse forçado ele dá ela dizendo que não e ele querer ter o relacionamento sexual caracteriza assim o crime de estupro previsto no artigo 213 do código penal e é assim doutor Mário vou até falar professora para você poder explicar para os ouvintes só voltando um pouquinho esses um dos requisitos porque o casamento era um motivo quando não havia a relação sexual era um dos motivos para o final do casamento para dar a justa causa eu gostaria que você explicasse isso para os ouvintes essa alteração que implica na vida prática implica que hoje em dia a falta do relacionamento veja quando a gente fala a falta do relacionamento sexual não significa também a mulher durante 3, 4 anos não querer mais ter relacionamento sexual com o marido porque se ela não tem mais vontade em 3, 4 anos ou ela está passando por algum problema que precisa de um tratamento psicológico ou realmente acabou o amor e você tem que separar hoje para você antigamente você precisava ter uma justificativa até mesmo para ter a separação e o divórcio hoje não precisa ter justificativa basta você não ter mais vontade de manter aquele relacionamento uma das partes não tem mais vontade e vai ter o divórcio então o relacionamento sexual não é mais um ato essencial do casamento então você se negar a manter um ato sexual num dia hoje eu não estou com vontade eu estou com problema então eu passei um dia totalmente contrário a tudo aquilo que eu queria estou contrariado não significa que você seja obrigado a manter o relacionamento sexual com seu marido porque ele quer então esse não ter um relacionamento sexual esporádico porque a mulher não quer não tem a vontade não permite que o homem force esse relacionamento e nem é causa do divórcio agora se você ficar um ano dois anos seis meses não quer mais ter relacionamento evita o contato sente qualquer tipo de algeriza quando a pessoa toca o seu corpo é porque acabou o amor e daí pra frente você tem que tomar um outro caminho ótimo a gente recebeu uma pergunta aqui de um estagiário que é sobre o estupro mas é de um jogador famoso recentemente que foi contratado pelo Santos que deu toda aquela repercussão em razão daquela balada que teve lá aquele estupro que teve lá na Itália algumas pessoas estão perguntando aqui como que ficaria então se o crime foi praticado lá como que seria essa questão do julgamento aqui no Brasil existe no código penal a extraterritorialidade na extraterritorialidade se é um crime praticado por brasileiro fora do Brasil ele pode responder lá e pode responder aqui desde que seja crime nos dois países se for contra brasileiro também então nessa veja esse ponto é muito importante porque quando falou nesse caso concreto tem uma gravação desse jogador de futebol falando com um amigo de fato em vir ela estava totalmente embriagada estava muito bêbada desculpa nesse ponto você caracteriza a vulnerabilidade da vítima coisa que não aconteceu no caso da Mariana ou seja muito diferente sim completamente diferente tem prova efetiva de que ela estava embriagada ele reconhece que ela estava embriagada ele reconhece que ela não tinha nenhuma reação contrária inclusive diz que ela praticou relações sexuais com várias pessoas naquele momento isso demonstra que ela não tinha condições de discernimento de dizer não isso caracterizou o crime de estupro aqui não ficou demonstrado veja e eles ainda fizeram bobagem de produzir provas contra ele mesmo trocaram mensagem dizendo ela está muito bêbada ela está dançando com todo mundo veja isso demonstra os próprios colegas validaram né isso isso demonstra vulnerabilidade coisa que não conseguiu demonstrar no caso aqui da Mariana então a pergunta é essa aqui ele também vai ter a condenação dele exatamente porque é crime nos dois países independente da vítima não ser brasileira isso independente tá então doutor Mário finalizamos aqui a nossa entrevista eu agradeço imensamente por você estar aqui conosco sabe que toda vez que tem esses assuntos principalmente você como um dos maiores criminalistas do país e quando é criminal é impossível não lembrar de você então eu espero que a gente não tenha em breve nenhum outro assunto polêmico mas certamente o dia que tivermos porque tá aí né não tem jeito infelizmente eu vou fazer novamente esse convite pra você sabe que é um prazer sempre estar aqui com você eu vou aceitar todas as vezes é um prazer estar junto com o Ricardo Augusto não tem como dizer o pedido de vocês é uma ordem todas as vezes que desejarem e ordenarem eu estarei aqui presente muito obrigado eu que agradeço sabe que a Recíproca é verdadeira né somos fãs aqui pessoal então muito obrigado ouvintes por terem nos acompanhado até aqui então guardiando a justiça todas as terças às 12 horas um abraço muito obrigado um abração Mário um abraço obrigado a todos os ouvintes obrigada você ouviu a Guardiã da Justiça a Guardiã da Notícia a Guardiã da Notícia a Guardiã da Notícia música e informação na palma da sua mão a Guardiã da Notícia 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 a Guardiã da Notícia